Bom dia! E hoje eu estarei voltando ao projeto da minha tão sonhada hortinha, né? Tô sempre tentando e nunca consigo, né gente? Eu sempre começo com couve e com salsinha, que são as duas coisas aí que não me dão problema, né? Eu faço a sementeira no copinho descartável, misturo terra, não comprei terra porque eu tenho aqui, tá? Misturo a terra com um pouquinho de esterco de frango E eu costumo fazer também aquele adubo de casca de ovo, borrada de café e casca de banana Seco tudo, bato no liquidificador e misturo na terra, é muito bom Então, salsinha e couve tranquilamente Eu faço a sementeira, depois que elas estão grandinhas assim, levo lá pro terreno de Araruama E ó, aí é só partir pra colheita porque dá tranquilamente Outras coisas que eu plantei eu não tive sucesso Porque como vocês sabem, eu não moro, né? Lá em Araruama Então, eu não tenho como cuidar muito bem E esses aqui, eles dão mesmo sem cuidar A couve de vez em quando dá umas lagartinhas, tá? Mas a gente colhe muita couve lá Então eu comprei aqui, ó, o esterco de frango Apesar do meu pai aí tá criando muito frango A gente não tá conseguindo produzir o esterco Porque como a gente não tem lugar, né? Pra secar o esterco, pra cuidar do esterco Então, como a gente não tem onde botar esse esterco pra secar Fica difícil, né? Porque dá bicho, dá mosca É complicado, né? Então eu comprei aqui um pouquinho E vou misturar na terra E vou plantar Daqui algumas semanas eu volto aí pra mostrar pra vocês as mudinhas, né? Essa couve aqui, ela é muito boa É que eu mais gostei de plantar até agora É a couve-manteiga da Georgia Ela é excelente, cresce muito rápido Umas folhas bem grandonas Bem bonitas E são deliciosas Bem maciazinha na hora que a gente vai pra preparar Bem suculenta Gosto muito Então, vou me divertir aqui, ó Meu dia hoje vai ser animado, né? Show tristeza Show baixo astral Eu amo plantar, gente Amo, já tava triste É, e aqui no Itelar continua chovendo, né? Então vamos lá Vou me divertir aqui um pouquinho E daqui algumas semanas eu volto aí pra mostrar as mudinhas, né? Daqui umas duas semanas elas já estão prontas pra ser replantadas Espero que dê tudo certo Porque sempre que eu faço planos pra ter minha hortinha Sempre acontece alguma coisa e eu não consigo Beijo Uma ótima tarde pra todos vocês, tá bom? Fiquem na paz de Deus Tchau, tchau Até breve